É hora de mais um Alterosa Comunidade, a gente continua viajando pela nossa região, tô num lugar muito bonito, já dá pra perceber né, olha só que bacana, muito verde, zona rural de onde? Pra cá, Japaraíba, alguns quilômetros, 12 quilômetros, pra cá, Ponte de Pedra, Ponte de Pedra que é a zona rural de Santo Antônio do Monte e aqui atrás Lagoa da Prata. Mas o que nós viemos fazer aqui? Nós viemos conhecer uma jovem de apenas 17 anos, uma menina que faz algumas coisas bem diferentes do que geralmente as meninas fazem. Diferente porque, infelizmente, nós sabemos que tem muito preconceito, em muitos meios tem preconceito e ela mora aqui. A gente vai mostrar um pouquinho agora do que faz essa jovem, essa adolescente, olha que legal, que bacana. Mineira é assim, chega e vai entrando, então vamos lá conhecer a Isa Oliveira, de 17 anos. Olha de casa! Ah, tá aqui ó! Ei! Tudo bem? Tudo bem? Bem, é um prazer receber vocês aqui na minha casa. Você que é a famosa Isa Oliveira? Isso, é, sou eu mesma. 17 anos? Isso. A moça que faz coisas que geralmente não são comuns, assim, de meninas fazerem não, né? É verdade! A gente não vai contar o quê por enquanto? Mas tá de botina? Tá trabalhando na roça, Isa? É, trabalhando na roça e eu trabalho de carro de boi. É mesmo? É. Acabou que a gente já contou uma, então. Você, então, é carreira? É, sou carreira também. Também! Quer dizer que tem outra coisa. Como é que foi que começou essa paixão pelos carros de boi? É, meu pai gosta desde pequena e eu também. Sempre viveu nesse meio, na roça e aprendeu? Foi, sempre vivi nesse meio, na roça. Com meu pai e com meu irmão também, minha família. Ah, é? Tem mais quantos irmãos? Eu tenho duas meninas e um rapaz. Então, são três? Isso. Três? Três. E desde quando você mexe com os bois? Desde pequeno. Desde pequenininha mesmo? É, desde pequeno. Tem gente que não sabe e a gente vai falar sobre isso. Cadê? Tem boi aí? Tem. A gente pode mostrar? Claro. Eles obedecem? Obedecem, direito. Fazem o trabalho da fazenda aqui? Faz. Tudo bem? Tudo bem? Prazer, Paula. Ana Paula. Ana Paula. E o? Magnei. E essa menina aí? Ah, ela é ouro. Ela é ouro. Boa mesmo. Desde criança, antes dela, carreira. O que ela faz, a outra coisa, a gente não vai falar. A gente vai mostrar depois. Mas, geralmente, as mulheres não fazem esse tipo de coisa, né? É, a Isadora é a mais extrovertida aqui da família. Ela já sofreu, né? Ela já quebrou barreira de um problema que ela teve na infância, né? A sua mãe tava falando, Isa, quando criança na escola, você teve um problema na escola. O que foi que aconteceu? É, uma professora me agrediu, né? E eu não conseguia voltar pra escola. Tava com medo, com receio? Tava, muito medo. Tava com síndrome do pânico? Isso, síndrome do pânico. E aí, como é que foi que você buscou forças pra encarar tudo isso? Praticando. O que a gente ainda não vai falar. Mas foi isso que, de certa forma, te fez ver o mundo de uma forma diferente? Foi isso que fez eu ver o mundo diferente. Mãe, como é que foi esse momento pra você? Então, quando ela teve o síndrome do pânico, a gente sofreu muito, né? Principalmente eu e ela, porque foi muito difícil das pessoas acreditarem na doença, né? Porque é uma doença que é psiquiatra, né? E a gente frequentou por muitos anos consultórios psiquiatras e neurológicos buscando a ajuda, né? Mas foi sobre essa outra prática que ela conseguiu sair dessa doença. E ela sofria com isso, né? Sofria. A Isadora conseguiu voltar pra escola através da professora Leia de Japaraíba, né? Que deu todo o apoio pra ela. E ela já era adolescente já, que ela aprendeu a Leia escrever. A gente nota que você se emociona quando Leia. Foi uns pedaços muito difíceis que a gente passou, né? Eu e ela. Todo mundo, mas eu e ela sofreu muito com tudo isso. Isso deve dar um orgulho ainda maior, né? É, cada vez que eu vejo ela fazendo o que ela faz, aumenta o ego da gente, né? Essa liberdade, essa força, essa coragem que ela vive hoje. É tudo ao contrário do que a gente passou, né? Que bom. Se emocionando, mas é bacana isso. Agora vamos fazer o seguinte, nós vamos lá ver agora a Isa carreando. Eu nunca, eu já andei de carro de boi, né? Lá atrás, sentadinho lá quando criança, agora fazer o que você faz, eu acho que não consigo não. Mas a gente vai lá ver, vamos lá? Vamos, vamos lá. Vamos lá conhecer os bois agora, vamos lá. Então vamos conhecer os famosos. Qual que é o pavão e qual que é o fazendão? Pavão, fazendão. E aí, fazendão, beleza? Quer falar alguma coisa? Não, né? Eu acho que ele vai querer comer o microfone. Tem quanto tempo que eles estão com você? Tem um ano, eu acho. É. Pouco tempo, então. É. Mas tinham outros? Tinha. São mansos? São. Pode encostar assim, não tem problema, não? Ei, e aí, rapaz? Acho que ele não gostou muito de mim, não. Esse aqui é mais tranquilo? Olha, que bacana, que legal. Agora, o que muita gente não sabe, nesse caso aqui, nós temos uma junta. Quando tem mais, eles, por exemplo, aqui são o guia. É, eles são o guia porque eles são mais mansos. Obedecem mais. Obedecem mais. Eles são treinados pra isso também. São treinados e andam de guia solta. A gente pode andar lá no carro, eles andam sozinhos. Ah, eles andam sozinhos. Andam. E aí, mas você consegue guiá-los aqui? Consegui guiar lá atrás, com a vaga. Pedale, viu, gente? Sem ferrão, viu? Não tem ferrão, não. Tem, não? Não precisa, não, porque são mansinhos. Isso que é bacana, né? Pra não machucar o animal. É, só quando os bichos são mais bravos, aí tem que ter ferrão. Tem. Pra mansar. Impressionante. Vamos ver se eles obedecem mesmo. Vamos ver a Isa tirando eles aqui. Vamos lá. Eeeeeee! Dizem que carro bom é o garro que canta. Esse aqui tá bem lubrificado. Olha pra você ver como eles obedecem. A gente vai sair no portão aqui, ó. Você fica à vontade. Vamos lá. Vamos aí, fazendão. Olha pra você ver. Tem que saber guiar mesmo, porque eles passam ali no portão. Agora eu vou fazer uma coisa que tem muito tempo que eu não faço. Eu vou pegar uma carona no carro aqui. Vamos embora. É, olha que legal. E a gente nota aqui, ó. Tá cheio de cavaco aqui. O pessoal usa realmente pra buscar lenha. Carro cantando. A Isa chegando pra gente mostrar a outra atividade que ela faz. A gente vai fazer o seguinte. Tá chegando aqui, ó. Fazendão, pavão, já demos uma volta. Vamos fazer o seguinte. Vamos chamar o intervalo. Daqui a pouquinho, você vai ver o que faz essa adolescente jovem. 17 anos apenas. Sai daí, não. A gente vai ver o intervalo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.